Recentemente eu voltei a ler o livro que eu li durante o ensino médio, mas que foi um dos poucos que sobreviveu aqui na minha biblioteca, porque eu tinha a sensação que eu ia querer ler esse livro de novo, e cá estou eu, 15 anos depois, lendo ele de novo, que é Explicando a Arte com Filosofia. E eu vou fazer alguns vídeos falando sobre esse livro, porque ele tem mexido muito com a minha criatividade, com a minha cabeça, mas eu queria falar sobre uma coisa, de um trechinho que eu vi, que é Você já pensou como conceitos são criados? Se você está no colégio, ou está na faculdade, ou mesmo já passou disso, com certeza você já esbarrou com algum trecho dentro do seu estudo, que era tal conceito foi cunhado por X autor em X época, ou tal conceito foi criado por tal autor. E você já parou para pensar? De onde vem isso? E aí, dentro desse livro, tem um trechinho que fala sobre o filósofo, que é o Guilherme de Luz, que em 1987 ele dá uma palestra para alunos de cinema, onde ele intitula de O Ato de Criação, onde ele diz que a filosofia é o ato de criar conceitos. E aí tem dois pontos, também apontados no livro, que falam sobre por que é importante essa teoria de Luziana, que é uma, é que a arte não seria algo exclusivo de artistas, ou de pessoas de publicidade, de arte, cineastas, mas que poderia ser de todo mundo. E o segundo é que ele tira um pouco dessa coisa, do conceito, como algo transcendente, como se existisse uma nuvem de conceitos, onde eles estão lá sendo esperados para ser explorados, observados, entendidos. Mas que, na verdade, o ato de criar conceitos, ele é inerente ao ser humano, ele não transcende, mas ele é inerente ao ser humano, onde a gente pode criar conceitos, se a gente pensar que conceito nada mais é do que uma estratégia do pensamento para criar soluções para os problemas e questões da nossa vida. Parece muito viajado para você? Eu tenho para mim que filosofia tem esse cantinho, né, da gente viajar um pouco, mas sabe que isso me criou uma provocação, que eu fiquei pensando, será que na minha vida acadêmica, ou na minha vida profissional, algum dia eu vou conseguir cunhar um novo conceito? Se filosofia é a arte de criar conceitos, será que quanto mais a gente abstrai, mais a gente é capaz de perceber que existem aí conceitos para serem criados para muitos problemas e soluções que a gente ainda vai ter, porque com certeza o problema é uma coisa também que não vai parar de existir. Então, se a gente pensar assim, tem muito conceito ainda para ser criado. E olha que a gente usa muito conceito ainda de 1900 e tanto, 1800 e tanto, mas tem muita coisa para ser criada. Eu fico falando aqui que criatividade é referência, às vezes ela é óbvia, como alguns exemplos que eu já mostrei aqui no canal, e outros vai ser isso, vídeos curtos que eu vou trazer um pedaço de um livro que de alguma forma me provocou e que eu sinto que pode te tocar também se você ver esse vídeo. Então, me conta o que você acha sobre filosofia, se é a arte de criar conceitos, e se você já tinha parado para pensar como é que um autor cria um conceito. Fiquei com isso na cabeça e com essa questão aqui, e ia adorar discutir com você. Criatividade é referência? Me siga para mais referências. Tchau. Tchau.